É hoje que eu vou mostrar pra todo mundo o meu bunker 100% seguro contra zumbis, meus queridos. Olha só o que temos aqui o bunker, vou mostrar tudo pra geral, vamos ver aqui o que vai dar pra gente fazer nesse bunker. Dá pra pôr um monte de carro, tem um monte de sala, olha, vai ser uma varada louca, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, meus queridos, simbora. E aí galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? E hoje galera, nós estamos aqui para mais um episódio da nossa série maravilhosa Armagedon, meus queridos. Sim, hoje estou trazendo aqui mais uma vez um segundo episódio do dia que vocês estão curtindo bastante esse formato, então deixa like e comenta aí se vocês estão curtindo, tá? Pra quem tá pedindo muito Hora do Medo, se vocês estão querendo, eu tô ligado, eu já falei pra vocês em outros vídeos, conforme ela tá planejando, conforme ela tá fazendo tudo certinho, porque simplesmente a gente precisa deixar a série aí no naipe mais top possível, tá? Pra quem não tá ligado, Hora do Medo é a última temporada da série, então depois que acabar Hora do Medo, Hora do Medo 6, acabou gente, não vai ter mais, infelizmente, né? Mas tudo que tem o começo tem que ter seu fim, então vou pedir um favor pra vocês. Meu Deus, eu taquei longe a minha picarita. Nossa, se você segura... O quê? Olha isso que você... Eu não sabia! Me dá, joga pra mim, joga pra mim. Segura o quê e solta. Olha lá. Oxe, que força é essa? Me dá, me dá, me dá. É pau, é pau. Então, como eu estou falando pra vocês, né? Mano, sem cobranças aí nos comentários, tá, meus queridos? Conforme eu tô tentando fazer a melhor série possível pra vocês, eu preciso de tempo, eu preciso fazer as coisas certinhas e tudo vai dar certo. Fechou? Então vamos lá. Ó, o que acontece? Eu tinha visto, mano, e realmente tava lotado de zumbi aqui embaixo. A gente teve que fazer uma limpa, né, sair daqui um pouco, colocar umas tochas pra realmente iluminar tudo, mano. Porque não tava dando certo. Os zumbis estão spawnando aqui. A gente precisa deixar muito iluminado pros zumbis não aparecerem. Mas pra quem não tá ligado, esse aqui é um bunker, galera. E um bunker é basicamente o lugar onde você guarda dinheiro, armas, carro. É um negócio subterrâneo embaixo da terra, onde meio que você fica protegido contra desastres naturais, né? Que aqui a gente tem, por exemplo, o furacão, que pode aparecer em qualquer lugar e a qualquer momento. E também contra esses zumbis, né, meus queridos? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Fecha essa porta, gente, pra ninguém entrar aqui, ó. Ô, meu Deus. Você vai guardar dinheiro aqui, pô? Vai. Vai brincando comigo. Mas, ó. Eu tô perguntando. Pra quem não entendeu, mano, ó. Se você segura o quê, ó. Vai power, vai coisando power, ó. E, ó, joguei longe, viu? Viu? Que zica, velho. Viu, mano? Dá pra atacar as coisas. Eu não sabia. Vai coisando. Vai você agora. Vai você agora, ó. Quer ver? Vai, vai. Ó, tacou longe. Tacou longeão, mano. Muito massa. Muito da hora. Tipo, você tá no meio da treta aqui, ó. Ô, Zex, ó. Tá, 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 tá. Trocando tiro, trocando tiro. Aí você fala, lá, segura minha arma aí. Aí vai, segura o pão. Não, não. Segura o pão, tô com fome. Tô com fome. Segura o pão. O pão, taquei o pão. Vai, continua. Tá ligado? Muito bom, muito bom. Mas, ó, meus queridos, o nosso objetivo aqui é fazer a parada acontecer, tá ligado? A gente tem muitas coisas que dá pra fazer nesse bunker, né? Como vocês podem ver, a gente tem muitas salas, ó. E cada uma dessas salas recebe uma pessoa que vai estar envolvida com a máfia. Então, aqui vocês podem pôr a cama de vocês, o baú, as coisas onde vocês vão guardar, as paradas de vocês. Eu tô pensando em até acrescentar um mod aqui, né, de security, de segurança. Que meio que a gente vai colocar, assim, uma porta que só eu vou conseguir, eu só vou conseguir entrar se eu tiver a senha, tá ligado? Entendeu como é que funciona? Interessante. Então, é mais ou menos isso, meus queridos, ó. Então, tem muita coisa que dá pra gente fazer. Eu quero sugestões aí nos comentários, tá? Podem sugerir aí o que dá pra mim fazer. E, mano, meu carro, eu vou deixar ele guardado aqui embaixo. Eu vou até lá em cima, lá, buscar. Vamos lá pegar, deixa aberto aqui. Na verdade, fecha. Fecha a porta aí pra não entrar zumbi. Fale. Eu só tenho uma pergunta. Eu sei que essas salas são pra cada um, mas e aquela sala principal lá, que é gigantona? Aquela ali vai ser a minha sala principal. Ela vai ficar. Nossa, a nossa sala. O imperador do servidor. Nossa sala, né, Cole? Sim. Que nosso, que nosso. Coloca-se no seu lugar aí, menino. Tá pensando o quê? Nossa, eu achei que aquela seria a sala de reunião, mano. Porque você ainda não tem uma base fixa. Então, dá pra gente meio que fazer uma sala de reunião. Só que a sala de reunião vai ter que ser... Na verdade, a reunião pode ser... Não, tem que ser no bunker. Tem que ser no bunker. Não vai ter jeito. É. Tem que ser no bunker. Não, mas aquela ali não vai ser a sala de reunião. Eu posso fazer uma sala com o mesmo... Você vai onde, Cole? Sobe aí, sobe aí. A gente vai lá pro bunker. Vou guardar o carro no bunker. É eu também? Pega o seu carro ali, ó. Sobe aí, menino. Oxe, menino, mas você não vai lá no... Pegar o... Eita, pede. Pera aí! Não! Menino escandaloso. A gente vai. A gente vai lá buscar. Mas o que aconteceu, mano? Parece que o Gabriel tá querendo vir aqui. Ele perguntou. Eu passei a localização da minha base pra ele, entendeu? Eu acho que o Gabriel não podia vir aqui, não. Eu falei com ele. Então, né? Falei com ele sobre o negócio do Kevin, né? Ah. Aí ele... É que o Kevin é um policial corrupto, né? Você tá sabendo. E é? O Johnny comprou armamentos que não deviam com o Johnny também, né? Tá falando que eles vão... Ó, eles falaram que vão pegar todo armamento da gente. Falaram que vai pegar os negócios que o Alexei traz e coisas do tipo. Aí eu fui investigar, né? Falei lá e o Johnny tava lá falando com o Gabriel que... Tava todo mundo aqui fazendo uma reunião e coisas do tipo. Ô, o Johnny foi fofocar! Você tá de sacanagem que ele foi fofocar o pilantra. Nossa, que traíra. Mas, ô, você vai aceitar o Gabriel aqui, sendo que você é da máfia e aqui é um bunker? Então, aqui é um bunker. Só que o Gabriel não precisa saber que a gente tinha um bunker. Vocês não podem ser burros, né? Então, ó, vamos deixar aqui tudo guardadinho. O carro tá aqui guardado. Eu vou esperar o Gabriel chegar pra eu poder conversar com ele, entendeu? A parada é que eu não sei se o Gabriel tem carro, mas ele demora com sua bexiga. A gente vai ter que esperar aqui. Eu só espero que não fique de noite, que aí vai ficar tenso. Eu preciso encher umas águas aqui, mano, que tá meio feio a minha situação. Eu perguntei se ele tava com a minha e assinando logo, porque... Eu tenho água purificada aqui. Você quer? Pergunta aí. Ah, eu precisava esquentar as minhas. Vamos lá na minha base. Vamos lá na minha base. Ó, eu não sei porquê, mas quando eu corro, minha fome enche. Enche? Acho que é bug. É bug, porque... Ah, não enche não, não enche não. É bug mesmo, é bug mesmo. É aí, ó. Eu portaria esperando ele, vai qualquer coisa. Tá, fala pra ele vir logo, que daqui a pouco a gente precisa fazer uma... A gente vai preso a sair. Não fala o que a gente vai fazer, não. Ó, o que acontece? Ninguém precisa saber, né, que eu tô lotado de dinheiro. Que eu vou comprar meus carros lá e tal. Falando nisso, ele me perguntou... Ele perguntou o quê pra você? Você soube do robô o banco? Eu falei, oxe, que roubou o banco. É porque eu tô falando que Koei e Alexei roubaram o banco. Eu falei, oxe, não sabia disso, não. Acusaram o Alexei também? Gente, o que eu fiquei sabendo, né, o que me contaram, basicamente... E falando nisso, o Alexei tá me devendo umas coisas aí. O Alexei tá pra me trazer umas paradinhas. Mas você não... Ah, isso mesmo, isso mesmo que eu ia perguntar. Se já chegou pra gente continuar a construção. Mas, galera, aquele ali é o meu bunker, tá? Muitas outras coisas a gente vai colocar ali ainda. Gabriel caiu do server. Não sei se ele caiu. Ele disse que tava vindo, né, Onua? É, tava vindo. Mano, eu acho que eu vou combinar com ele pra encontrar com ele lá na delegacia. É até melhor porque ele não vê o bunker. Porque tá na frente da porta, né? É verdade. Então faz o seguinte, avisa ele que a gente vai até a delegacia. E lá a gente fala com ele quando ele conseguir entrar. Porque ele realmente tá muito lagado. Tá muito feia a situação dele ali. Tá, deixa eu pegar minhas águas. Eu vou pegar minhas águas aqui, que eu não posso esquecer, que eu não posso esquecer. Tá, vamos lá buscar. Em falar nisso, eu também preciso pegar os 27 mil dólares, né? Que eu tô devendo pro Cyrus. Que o Cyrus... É, o Cyrus vai sair ganhar a bagatela de 7 mil dólares por causa do carro, né, Fih? Nossa, você comprou 27 mil dólares de carro? Foi. Quem pode, pode. Quem não pode, você sacode. E quantos carros foi? Foram dois carros. Nossa senhora, 27 mil. Mas tipo, tipo, zica, né? Tipo, dois zica, dois zica, dois zica. Exatamente, é os carros do zica do baile. Só que aí que tá. Esses carros, eu não vou ficar usando toda hora. Eles vão ser usados, tipo, pra transporte ou pra... A gente, quando for fazer alguma coisa, todo mundo junta o carro só, porque eu comprei uma Kombi, entendeu? Então a gente vai fazer tudo isso aí acontecer. É mais ou menos isso que eu quero planejar. Então vamos ver o que vai ter de bom. Encher o tanque. É, tem que encher o tanque, né? Ai, meu Deus. Vai pagar mais ainda, então? Vou pagar mais. Então tá, vou pegar aqui meu carro. É mil, né? O tanque cheio, que eu paguei pra ele mil. É, o tanque cheio é mil. Cadê os X? Eu tô aqui em cima, pra abrir a porta. Não, fecha a porta aí. Ah, pera aí ainda. Ah, só ver lá em cima. Pera aí ainda. Pera aí ainda. Só o Noc fala, pera aí ainda. Eita, Berg. Tá, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ai, voltei, voltei a tempo. Voltei a tempo, tá? Só deixa eu pegar o dinheiro ali, ó. Meu Deus, vou ter que pegar o dinheiro. Vou ter que voltar lá atrás pra pegar o dinheiro. É, vou ir de carro, que eu não sou trouxa, né, gente? Eu vou atrás aqui, ó. Você pegou um bairro inteiro pro seco. Então, eu fiquei só vendo. Essa aqui, pra quem não tá ligado, é a cidade do Comendador. Acho que é isso, né? Que fala em The Crafting Dead. The Walking Dead. The Crafting Dead foi outra coisa. É uma série nossa interna aí, de muito tempo atrás. Mas deixa eu ver aqui o que vai ter de bom, mano. Hum, será que isso aqui vai ser o suficiente, velho? O pior é que eu vou ter que trocar os meus diamantes por dinheiro, né? Quanto é, gente? 27 mil? É, 27 mil. É uns 29, né? Será que a gente tem o tanque dos dois? Ah, é verdade. 29, 29. É, então tem... Eita, tem 25 aqui. Nossa, mas os vários é mercenário, hein, Co? Pelo amor de Deus. É, mesmo. Então tá, deixa eu ver aqui. É... Vai dar 28, vai dar 29, né? Na verdade, já vem com o tanque cheio. Então, eu vou pagar só 28 mil. Ah, é. Então, boa, 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 boa. Só 28 mil, tá certo, então. Então, isso aqui eu deixo aqui, só pra eu ter comigo. Mano, olha o tanto de dinheiro que o Sari vai ganhar, velho. Nem acredito no negócio disso, que o Sari vai tirar tudo isso de mim, velho. É muito dinheiro. É, tem isso, é, tem isso. Muito dinheiro. E olha que ele tem ainda, tipo lá, né, guardado por ele, mas... É, vamos lá então. Cadê os X? Eu tô aqui na porta. Tá, eu tenho gasolina. Se pá, que eu vou ter que encher mais ainda essa minha gasolina aqui, porque daqui a pouco ela vai pro fim, né? Apesar de que de 25 mil litros eu tenho 17 mil. Isso daí é muito coisa. Isso daí dá pra andar uma cidade. É, dá pra andar tudo ainda, dá pra andar bastante. Olha que eu ouço pra caramba. Fechou a porta. Você quer que eu vou com você ou eu fico aqui? Ah, você que sabe. Ah, então eu vou. Então vai. Vamos lá então, meus queridos. Vamos dar aquele leve corte, né? Porque, tipo, é time, é tempo aí que a gente precisa. E vamos ver, né, o que o Cyrus vai ter pra gente. Eu espero que ele tenha terminado. Ele falou assim que aparentemente já tinha terminado. Pra que lado a gente vai aqui? Só pra eu saber. É... Esquerda, esquerda. Isso. É direita, não? É direita, direita. Vai. Nossa, o Noah tá mal. Tá mal das pernas, hein? Tá mal das pernas. Vamos lá, meus queridos. Vamos ver se o Cyrus vai terminar aí o nosso carro. Meu Deus do céu, vão ser dois carros. E eu preciso que cada um de vocês leve um desses carros. Na verdade, eu vou com um dos carros novos, né? E eu preciso que um leve esse carro meu. E que o outro leve o outro carro meu, entendeu? Eu tenho um carro elétrico, que é um Mini Cooper. Eu levo esse. E vou ter uma van. Fechou, então. Então o Noah vai com o Mini Cooper. Eu levo o Cooper. É porque eu não quero quebrar um carro novo, não. Ah, se você quebrar o carro, você pagar com a vida, né? Só isso que eu falo pra você. Pernalho. Vamos lá, vamos lá. Galera, eu tô chegando aqui, meus queridos. E eu acho que eu vou deixar esse carro aqui já com o Zex. Zex. Obrigado. Fica aqui com esse carro, porque eu tô ligado que você tá tretado com o Cyrus. E aí vai ser um problema pra você. Então fica aí com o carro, daqui a pouco a gente vem. Na verdade, faz o seguinte. Encosta o carro aí em algum lugar e cuida do carro. Não deixa nada acontecer comigo, que é esse carro. Foi caro, viu? Relaxa, eu vou deixar ele escondido e nenhum zumbi vai chegar nele. Tá. Vamos lá, nozinho. Cadê você? Tá aqui comigo? Eu tô indo. Tá, o problema é a sede, mano. Vai ficar morrendo de sede, velho. Não acredito no negócio desse, não. Então, chega lá e a gente pega umas agunhas a mais. Eita, vai. Matei esse aqui. Vou ter que carregar a arma aqui. Tá vindo, Nó? Meu Deus. De noite é muito tenso o negócio aqui. Sai daí, Nó. Mata esse bicho aí, ó. Vamos matar? Aí, matei já. Tá, cadê o sairinho? Cadê o sairinho? Meu Deus, vê se tem bicho aí. Vou mandar. Sairos. Matou! Deixa vir, deixa vir, deixa vir, deixa vir. Eu acho que seu machado é melhor que o meu. É, o meu machado é melhor. Ele mata com dois hits. Ele, 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 ele. Cadê? Eita, que susto! Ele abatou já. Que isso, que isso. Cadê ele? Sim. Fala pra ele vir, fala pra ele entrar. Ele tá logo na carro. Cadê ele? Cadê ele? Oi, Sairos. Oi, meu querido. Vim buscar? Vim buscar minhas encomendas, não é verdade? É, meu querido. Tá, tá prontinho. Já quer abrir agora? Já quero abrir agora aqui, porque o Nó vai me ajudar a levar, tá ligado? O Nó vai levar um, eu vou levar o outro. Aqui tá o veículo. Toma aqui a chave. Abre aqui. Me dá a chave aí. Tá, vou pegar, tirar a carteira aqui. Beleza. Tá, é só abrir. Aham, aperta aqui em cima. Tá, um, dois, três e... Aí, ó. Mata esse bicho aqui. Esse aqui é o top dos top. Cuidado, hein. Se bater no carro, eu não vou cobrir nada, hein. Nossa, o meu mini-cooper. Que zico. Olha a rodinha. Olha a rodinha. Cadê a minha chave? Aqui, ó. A chave tá fora. Carro pequeno, gente. Que que é isso? Ah, esse foi ele que pediu. Ah, mas cadê? Onde é que eu ponho? Aperta aquela chave no carro? Eu tô apertando, mas não vai. De novo. Ele é a espira dele. Sai, Dua! Vá! Aonde? Aonde? É porque não dá pra pôr. Você apertou com a chave? Apertou a... Pelo menos apareceu. Eu vou fazer aí. É, tipo, não tem um lugar pra pôr a chave aqui, Cyrus. Eu tô com medo de apertar aí. Tá vendo? Aonde que fica o lugar pra pôr a chave? Você apertou com a chave no carro primeiro? Aqui, tipo... Isso. Pra aparecer. Tem que aparecer um trequinho ali, ó. Veí... Diz... Veícou cannot be locked. Aí. Então, eu acho que esse carro não tem como colocar a chave. Deixa eu ver. Nossa. Ah, então é que nível kart, velho. É, então. A minha moto também, ó. Quer abrir o outro aqui? Então vai. Coloca o outro aí. Aí. Taca a chave, só abrir. Esse daqui dá pra tentar também. Toma a chave aqui, ó. Mas que que é isso, Cyrus? Que cor que é? Calma aí. Calma. Calma. Só um minutinho. Ah! Ah! Deixa esse sinal ali. Calma. Já volto. Já volto. Oi. Não, o Cyrus é pura gasolina. Relaxa. É porque é tipo assim. Pelo combinado, Cyrus. Sempre quando você vende um carro, né? Não, só vai. Abre aí. É isso aí? Aparentemente é, né? Ah, agora sim, moleque. Aí, ó. Quem tá usando a chave nele? Quem tá usando a chave nele agora? Aí, agora foi, agora foi. Esse daí vai. Sai, nó! Eu tô tentando ver, menino. Vou dar um burrão no nó, véi. Tá sem gasolina. Ô, louco, olha como é, meu amigo. Que isso, mano? Você é forte, meu querido. É, não é forte. Eu sou rádio que não vai ter combustível. Ah, não. Vai ter sim. Calma. Como não, Cyrus? Pode lotar aí de combustível. Eu vou pagar pra você já. Relaxa, relaxa, relaxa. Cadê? Mano, o Cyrus não vai ter combustível. Ô, Cyrus, o que aconteceu? Estão roubando o seu combustível. Não, não, não. Vou ter combustível sim, vou ter combustível. Então, eu tô deixando esvaziar pra mim fazer mais. Entendeu? Tá, então é o seguinte, Cyrus. Você vai encher, né? Porque você já vem com metade cheio. E daí você termina de encher o resto, certo? Esse daqui tá cheio já? Esse daqui tá cheio já. Tá, vai daqui. Tá indo, ó. Já pode pegar aí. Aí, esse daqui, vamos encher agora. Calma aí, o Cyrus. Aê. Ô, calma aí. Cuidado com o carro, vai. Tô enchendo. Tá enchendo esse aí? Então, eu fico te devendo aí. Quanto que eu fiquei devendo? 27 mil. 28 com os dois tanques cheios, né? Porque, tipo, é metade do tanque. Então, cada metade daqui entra, certo? Exatamente. Então, tá. Meu Deus, você é muito dinheiro. Meu Deus, esse daqui, meu querido. Você nunca mais vai voltar aqui, hein, co? É, nunca mais. Nossa, velho. Mano, olha esse tanque. Que tanque do que esse, velho? Tô aqui agora, aqui. Ô, mas acabou. Acabou a gasolina, Cyrus. Ah, é por isso. Porque você não tinha me falado. Burrão, velho. Burrão. Aí, ó. Aqui. Vai, enche aí. Mano, o Cyrus é burrão, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, eu pensei que... Nossa, já era. Acabou a minha gasolina. Tá, mas eu vou fazer mais. Relaxa. Ah, mas você vai ganhar uma grana aqui, né, Cyrus? Porque eu trouxe 28 mil dólares. Você não sabe. Vai. Meu querido, vai acabar a gasolina aqui no posto e não encheu o tanque, não. Não encheu o tanque, não? Eu vi. Então, vou te pagar só 27.500, só. Não, não. Calma, calma. Não, tá tudo zerado, meu querido. Eu acho que é... Ó, pelo menos, ó. Falta quantos litros? Deixa eu ver. Falta 6 litros. Meu Deus, é 30 mil litros. Tá, não. Pode ser 27.500. Tá de boa. Então tá, então vamos lá. Deixa eu tirar aqui mais 5 notinhas aqui. Eu acho que fica aqui, 27.500. Então, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Vou colocar aqui. Sai, Nua! Sai, Nua! Sai, Nua! Ó, um pack, mais outro pack, mais outro pack, mais outro pack. Sai, Nua! E 19. Sai, Nua! Mano, vou matar o Nua! Tom, 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 tom. Vai! Ative! Estresse, Nua. Tá certinho? Tá certinho? Conta aí, 27.500 deu. Nas minhas contas. Ah, tá gravado qualquer coisa? Não quero nem saber. Tá certo, tá certo, tá certo. Meu Deus. Então tá, eu vou embora agora. Muito obrigado pelos carros. É isso, tamo junto então. Qualquer coisa de ser, apareça por aí. Falou. Tá, pode deixar. Ah, eu acho que eu vou querer encomendar uma moto também. Que moto é mais fácil. Eu só quero dar moto rápida, entendeu? Mas qual moto você quer? A moto mais rápida que tem. Você quer levar agora? Não dá pra levar agora, né? Não dá pra levar agora, que não tem gente pra levar. Eu vou pedir pro Alexei transportar pra mim, beleza? Beleza. Eu falo pra ele, ô Alexei, pega lá com o Cyrus e quando chegar eu me viro, eu abro. Tranquilo, tranquilo. Falou. Beleza, falou. Ó, outra coisa. Oi. Eu vou precisar da moto carregada, né? Tipo... Ah, combustível. É. Pode deixar. Então tá, vou indo. Falou, falou. Tchau, Cyrus. Falou, falou, falou. Vamos morrer mais, vamos morrer mais. Nossa, esse aqui corre, hein? Esse aqui não corre muito, não. Nossa, esse aqui é gostado. Oi! Ele tá dormindo aqui. Vai, Zex, anda. Vamos pra casa. Esse aqui ainda meio. Tava dormindo. Ai, meu Deus do céu, velho. Eita, vocês estão lagando. Estão voltando pra trás. Ah, nada. Não, servidor. Toma cuidado aí com o meu carro, viu, gente? Pelo amor de Deus, mano. Galera, vamos voltar pra casa agora. Vamos estacionar nossos carros lá no bunker, né? E vamos ver... Gente, é pra baixo. Não, mas eu vou dar a volta, né? Eu não vou quebrar esse carro aqui. Mas não quebra, não. Tá, vamos lá, meus queridos. Quando a gente chegar em casa lá, a gente já estaciona os carros nos bunker lá e vamos ver como é que vai ser isso, meus queridos. Estou muito contente com a minha nova aquisição aqui, né? E esses carros vão ser usados para os nossos trâmbitos, né? Digamos assim. Pera, Zex! Pera, Zex! Derrubou meu carro. Que ódio dele, viu? Olha lá. Consegui subir. Vamos embora, meus queridos. Vai ser difícil, mas a gente vai. E não é por aí não, burra. É por aqui. Galera, eu estou chegando aqui na minha base, meus queridos. E se vocês olharem ali na frente, Gabriel está ali... Ei, Nua, vai com cuidado com o meu carro! Vamos, menino. Atropela ele, atropela ele! Ele já está aqui. Pera, 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 pera. A gente tem que chamar ele para Cal. Tem que chamar ele para Cal para ele conversar com a gente. Meu Deus, o pior é que estamos chegando com um monte de carro. Chamei Cal, chamei Cal. Já, chamou Cal, 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 Cal. Tem que esperar ele entrar agora. Gabriel é um ano para tudo, né, gente? Acho que... Demorado. Não, ele demora. Posso atropelar ele, Nicole? Não, você está louco. Oi, Gabriel! Alô! O Nua queria te atropelar, Gabriel. Tudo bom, gente? Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Vamos fazer o seguinte, ó, Gabriel. Já que você está querendo conversar aí sobre alguma coisa, eu vou abrir aqui a porta e eu vou colocar meus carros para dentro, porque não sei se você sabe assim, estamos no apocalipse zumbi, né? E os bichos podem... Deixa que eu fecho, deixa que eu fecho para você. O negócio ali, gente, a ebreagem funcionou não. Ah, tá. Sai, Zeca, isso aqui. É, estaciona em qualquer lugar. Tá, estaciona em qualquer lugar. Pode deixar a minha chave aí, que eu vou pegar a chave dos dois carros. Dos três, né? Dos três. Esse aí não tem chave. Não, mas é três agora, né? Conta certo. Ah, vocês estão ricos, né? Não, ninguém está rico, né? É tudo de um carro. Não, 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 ninguém está rico, não. Ninguém está rico, não. Fala, Gabriel, o que você quer aqui, meu querido? Porque, tipo assim, o Kevin já veio aqui e falou comigo, a gente conversou sobre vários assuntos e eu já tinha comentado com ele, né? Tipo, vocês estão me acusando de umas coisas aí muito estranhas, que não tem nada a ver comigo, com a minha pessoa, entendeu? Não, eu não vim te acusar nada, não. Eu vim perguntar sobre isso. O Kevin tem vindo encher o saco de vocês aqui, porque eu não tinha falado que ele está estranho. Eu estou te confiando que ele está estranho, entendeu? Ah, sim. Por isso eu vim aqui conversar com você. Não, não, realmente, ele veio aqui, né? E ele estava duvidando, falando como se eu tivesse roubado um banco. Olha só, você acha que eu roubar um banco? Entendeu? Falando esse tipo de coisa aí pra gente. E aí eu não gostei muito, não. Peraí que tem um zumbi aqui. Onde? Aqui atrás. Não estou com a ideia. Aí, boa. Enfim, enfim, então, né? Aí ele estava me acusando de umas coisas erradas aí, que eu não curti muito, assim, mais, sabe o que, né, gente? Vai pardar muito. É, porque o Noah tinha ido lá. Também teve uns roubos aí que aconteceram. Você falou até de roubo de banco, roubaram moto, né, Zex? Exatamente. Quem que roubou moto? Ah! Quem que roubou moto, Zex? Eu só não te prendo aqui, porque eu não sei o que ele vai fazer comigo. Ele já foi inocentado, não foi, Zex? Aham, ninguém... Me falaram que ele fugiu. Não, eu paguei fiança pro Kevin. O Kevin me falou que ele fugiu. Eu paguei, eu paguei 5 mil pro Kevin, é fiança? É, o Kevin tá agindo de má fé. E onde você roubou 5 mil? Que? Ele não te pagou? Eu paguei fiança pra ele, 5 mil, pedi até emprestado pro Kevin. Não, 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 não. O papo não é, o papo não é, tipo, da onde que ele arrumou o dinheiro? Porque o dinheiro a gente pode trabalhar e conseguir. Mas o papo é, se ele pagou a fiança, por que que o Kevin não falou pra você e não repassou a grana? Entendeu? Isso é errado. Ele me falou que o Kevin, ele falou que o Zex fugiu. E você devolveu a moto do Cyrus? A moto? Eu nem sei onde tá a moto. Eu não sei por que me acusaram de roubo. A moto foi perdida. Ai, ai, viu? Então, né? Entendi. Mas vocês ficaram sabendo de roubo de gasolina, roubo de armas, algo do tipo assim? Não, a gente nem sabia que tava tendo roubos aqui. Coisa feia, né? Ficar roubando os outros. Ah, o que ele falou, né? Arma. Ele foi falar comigo. Por que vocês estão rindo? Ai, roubo de armas. Foi o Johnny vir aqui reclamando que roubaram armas. Que roubaram seis armas dele. Roubaram seis armas. Ele me contratou pra descobrir quem foi e prender. É, então tem que procurar esse cretino, né, que tá roubando as armas aí dos outros. Esse insolente, infeliz. É, eu tô achando que tem um mandante pra isso tudo, que tá mandando roubar as coisas, entendeu? Então, eu tô investigando isso aí. Mandante? Oxe, mas quem quer mandar roubar as armas dos outros? Sabe quem sairia beneficiado? Não sei. O Alexei, hein? É mesmo? Se eu fosse você investigar o Alexei, porque o Alexei, ele traz as matérias-primas. Só que pensa comigo, se ele traz a matéria-prima, quando o cara constrói, alguém vai lá e rouba, ele tem que retraser a matéria-prima, então ele sai ganhando muito mais dinheiro. Se eu fosse você investigar o Alexei, sabe? Bem que me falaram que foi ele que roubou o banco, mas também falaram que foi você. Ah, mas o povo gosta de inventar a matéria-prima, mas o povo gosta de inventar história. Pra que que eu ia roubar banco, gente? Eu sou um cara muito trabalhador, eu presto vários serviços pras pessoas, e daí prestando esse serviço, as pessoas me pagam bem, entendeu? É, tô sendo muito bem pago, pelo que eu tô vendo. Tem carro, tem base… É, mas é porque eu trabalho muito, eu quase não tenho vida, tanto que eu trabalho. Ah, entendi. Ó, se vocês ficarem sabendo de alguma coisa estranha, roubo, vocês podem ir na delegacia, falar comigo… Pode deixar. Não, você tem que investigar o Kevin, porque eu paguei fiança e falou que eu tô foragido? Eu vou investigar… Ele me falou que você fugiu? O quê? Cuidado, hein. O Kevin tá pilantra. É, o Kevin tá estranho, né? Pagou a fiança e falou que não pagou, eu não sei, tem coisa errada aí. Mas tudo bem então, agora a gente precisa trabalhar, a gente já esclarece as suas dúvidas, certo? Certo, eu já vou indo já também, tem que fazer outras coisas pra fazer. Então, adeus, saia. Muito obrigado. Aí, obrigado. Tchau pra vocês aí, vai. Tchau. Tchau. Aí, bora. Ai, meu Deus do céu. Para de falar. O… O Nui é muito burro. Ele saiu da carro? Eu acho que sei. O Nui é muito burro, ele entrou aqui. Já ia pro bunker, já. Abre lá a porta do bunker, ô Zex. Bora, vou abrir, vou abrir. Não, não. Eu ia, mas eu falei que a embreagem já tava solta. Ô Zex, aí você pode vir aqui e pegar outro carro aqui. Eu pego, eu pego, eu pego. Olha, pega. Um zumbi fugitivo? Mata esse zumbi! Não precisa não matar, não. Atropela. Mano, o tamanho da Kombi, velho. É muito gigante. Calma, Zex, vai bater o carro. Ó, tem creeper ali. Cuidado pro creeper não explodir tudo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! De onde tá surgindo esses bichos, mano? Vai ver dentro das células, não é não? Matei, matei outro. Nossa, Colt tinha uma planta gigante aqui, velho. Colt, tem um bloco infectado. Aqui que tá surgindo. Não, tira. Tem que tirar o bloco infectado. Gente, a gente tem que cuidar pra que não seja infectado nada aqui embaixo. Aqui tem que ser 100% seguro. Mas tá aí no 95, né, gente? Tá quase no 100. Tá quase no 100. Eu acho que eu sei onde que é. É lá fora. Lá fora tem um bloco infectado. Tipo, com o solo infectado. Hum… Deve ser isso que tá vindo. Então vai ter que cuidar isso aí. Tá, vamos estacionar os carros direitinho. Vamos deixar aqui embaixo. Gente, é o seguinte. Gabriel tá aí louco, né, gente? Gabriel tá aí, tipo, já atrás aí… Te acusando os X. Fala a verdade. Não foi você que roubou as armas do Johnny? Hum… Talvez eu tenha… Ah, entendi. Entendi. Foi você sim, safado. O Zex é muito safado. Estaciona meu carro direitinho. Mas… Mas vocês estavam reclamando que tava muito alto, velho. Eu fui tipo um Robin Hood. Roubei e dei mais barato. É verdade. Bom, eu não vou reclamar muito porque pra mim valeu a pena, né? Dá licença, deixa eu pegar minha chave aqui. Então, gente, não vou reclamar muito não. Tá certo. De certa forma, tá legal. Tá legal o negócio. Mas, ó… É… Segredo nosso, viu? Não pode falar que eu sei, não. Segredo nosso. Se não, não é o negócio vai ser louco. Então, ó… Vamos aqui deixar as nossas coisas aqui embaixo. Vem pra cá, pra cima todo mundo. A gente já fez tudo que tinha pra fazer. O policial vem e interrogou a gente. Mano… Vou falar pra vocês. Que situação chata, né? O policial acusando a gente aqui. Vai que ele descobre. Ó, e ninguém pode saber também que eu roubei o banco, viu? Vamos acusar o Alexei a todo instante. Mano, o zumbi voador ali, ó. O zumbi voador ali, ferrou. Aonde? Lá em cima. Meu Deus, ele lançou um negócio ali. Parecia um míssil. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos ficar aqui dentro, ó. Vamos ficar aqui dentro, até ficar de dia. Que eu acho que é o melhor que a gente faz. Cadê? Vem, vem, vem. Aqui, aqui, aqui. Do lado, do lado, do lado. Aqui? Gente, olha no mapa! Burro pra caramba! Corre! 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 Não tem nada aqui. Fecha aí, fecha aí. Aqui vai ser o único lugar seguro por enquanto, tá? Mas, mano, conseguimos aqui fazer o nosso objetivo, né? A máfia tá sendo construída. Eu tô pensando ainda se eu vou contratar Noazin e o Zex, né? Tô pensando. Zex é um ótimo ladrão. Dá pra gente fazer negócios interessantes aí, Zex. Você rouba aí e fica com essa sua cara de sonso. Nossa, quem roubou no ato? Meu Deus, quem roubou as armas? Cara de pau! Cara de pau! Mas, enfim, meus queridos. Pra máfia funcionar, tem que ser desse jeito, né? Então, mano, pra gente estar bem aqui no servidor, vamos ser que aprontar algumas coisas ainda, né? Mas, este vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou é o like, se inscreve no canal e ative o sininho que é muito importante, tá? Continue comentando aí o que vocês querem que a gente coloque no bunker, porque o bunker vai ser de alta importância pra gente, tá? Tem muita coisa que dá pra gente fazer no bunker. Então, vai comentando aí o que dá pra gente guardar, o que dá pra gente fazer em cada salinha, salinha de reunião, salinha onde a gente guarda comida, salinha onde guarda armas. Mano, dá pra fazer muita coisa. Eu já combinei com o Johnny e em breve eu vou fazer aí um arsenal de armas, mano. Esse é um negócio louco. E a gente vai conseguir fazer certinho, fechou? Oba tumba! Falou! 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 Falou!